Nós estamos dentro de uma das ambulâncias da SL Saúde. Aí você vai falar, mas o que a Cris está fazendo dentro de uma ambulância? Primeiro, porque eu morri de curiosidade, porque graças a Deus eu nunca precisei entrar em nenhuma e nem acompanhá-la. E segundo, porque uma coisa tão importante, essa é uma ambulância para qualquer emergência, é uma ambulância UTI. Então eu peguei o Nicolai, nosso amigo aqui, eu falei assim, irmão, mas eu quero saber o que que, assim, vai me salvar do quê? Bom, de tudo, é uma UTI completa. Qualquer resgate, qualquer emergência, parada cardiorrespiratória, qualquer coisa. Qualquer, qualquer tipo de emergência, urgência. Vai o médico, a enfermagem, vai o pessoal lá na frente dirigindo que nem louco, com a sirene ligada. Olha, sabe por que eu estou te mostrando isso? Porque é importante você saber que a SL Saúde você conhece, são 23 anos precisando assistência médica, né? Com uma rede credenciada enorme. E o fato de eu te mostrar uma ambulância, pode dizer que tem o atendimento pré-hospitalar, que é este aqui, 24 horas por dia, põe o telefone. Você liga qualquer emergência, o Nicolai ou outras equipes, outras ambulâncias, vão correndo para te socorrer. Existe um outro trabalho também que eu acho fantástico hoje em dia em São Paulo, que é a coleta de exame a domicílio. Porque, gente, é uma loucura você, quando é exame de sangue, tem que ir em jejum, Selma. A fila. A fila que é, ou você trabalha, ou você vai fazer o exame, né, Nicolai? É uma loucura. Isso, essa é a... a SL Saúde também tem. 365 dias de internação por ano, eu ou UTI, isso é uma grande quantidade, cobre doenças pré-existentes, ok? Então, olha, de 0 a 18 anos, a partir de R$ 26,50 centavos mensais. Liga, vem se informar, eu tenho certeza que com saúde hoje em dia, gente, não dá para brincar. Avenida Rebouças 2154, em Pinheiros. O plantão de vendas funciona de segunda a sexta, das 8 às 18. Telefone Selma. 30-68-9199. Gente, para grupos empresariais, pequenas e médias empresas, para... Individual, familiar. Saúde, não dá para brincar. Você está coberto assim com tudo, é um alívio que não tem tamanho. SL Saúde.